Música Duas pessoas foram assassinadas no centro de Manaus na madrugada de hoje. A polícia suspeita que os homicídios tenham relação com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, o homem foi morto assim que chegava a casa dele neste apartamento no centro da cidade. O Harrison Scheider tinha 27 anos e foi atingido com 5 tiros na cabeça. Horas depois, o corpo de uma mulher, identificada como Silene, também foi encontrado na mesma rua. Ela foi executada com 4 tiros. Ninguém foi preso. A polícia acredita em acerto de contas por causa do tráfico de drogas e investiga se as duas mortes têm relação. Scheider também usava tornozeleira eletrônica. E o Ministério Público do Estado pediu a interdição da pista de pouso de Pauini e também a construção de um aeródromo fora da zona urbana do município. A medida foi tomada em razão dos acidentes no local. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Marquise Pereira. Isso mesmo, Mariana. Além da interdição da pista, o Ministério Público também pediu a construção de um novo aeródromo. É que a pista de Pauini fica no centro da cidade. E, segundo o Ministério Público, oferece riscos para a população. Pelo menos duas pessoas já foram atropeladas por aeronaves. Uma das vítimas foi atingida por uma asa de um avião táxi aéreo. As aeronaves que pousam e decolam de Pauini são de pequeno porte. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquise. Hoje, na zona centro-sul de Manaus, os consumidores puderam comprar pirarucu com preços bem mais em conta. 150 unidades foram disponibilizadas. Essa funcionária pública foi bem cedinho para a feira do pirarucu. Para ela, é bem mais em conta comprar direto do pescador do que em supermercado. Valor total, R$ 170. A família é pequena, mas o peixe está garantido quase que para o mês todo. E tem coisas que se encontram aqui que você não encontra no supermercado, que são a cabeça do pirarucu, que a gente ouve falar. Eu nunca comi, mas eu ouço falar que é muito bom, então vou experimentar. A novidade desse ano aqui na feira é a venda do pirarucu seco, da RDS Cujubim, uma área bem mais distante de Manaus, onde beneficia a própria comunidade. A feira, além de vender o produto fresquinho, manejado de reservas sustentáveis, abre as portas para parcerias. A ideia das feiras não é só trazer o peixe para a feira, é fazer com que esse comunitário também tenha esse contato com os empresários, ter esse contato e conseguir um preço melhor do que é vendido lá. O lucro pode chegar a R$ 50 mil, que é dividido entre os grupos. A quarta edição está prevista para dezembro. A seguir, bombeiros realizam sonho de menino de seis anos que sofre de doença rara. É o que você vê depois do intervalo. O que você vê depois da R$ 50 mil, que é o que você vê depois da R$ 50 mil, que é o que você vê depois da R$ 50 mil. O que você vê depois da R$ 50 mil, que é o que você vê depois da R$ 50 mil, que é o que você vê depois da R$ 50 mil.